Nós falamos sobre esse homem chamado Sansão, que foi escolhido de Deus para libertar um povo e que veio debaixo de muitas bênçãos, debaixo de muita promessa de Deus. O seu nascimento foi debaixo de muita promessa de Deus. E nós falamos aqui a respeito desse homem que foi escolhido de Deus, não é verdade? Para realizar uma obra, escolhido de Deus, porém não soube aproveitar isso. E nós vimos que um homem que tinha tudo para brilhar, não brilhou. Pelo contrário, foi ofuscado pela sua busca, pela sua entrega total ao pecado, a um convívio, a um relacionamento no qual Deus o chamou para uma inimizade e ele resolveu se amigar. Então nós aprendemos aqui que todas as vezes que Deus nos chama para que nós venhamos a brilhar, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu acredito que a vida humana, a vida de cada um de nós, nós não nascemos à toa. Você não está aqui por um mero encontro de duas pessoas e aí resultou em você, não. Você não nasceu porque foi um acidente, como eu vejo algumas pessoas dizendo, né? Ah, pastor, eu sou um acidente. Às vezes os pais ainda falam isso, né?